Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. No vídeo de hoje, vamos calcular a raiz quadrada de 1764. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, o contato está na descrição. Vamos lá! Temos aqui a raiz quadrada de 1764. Qual que é o seu valor? Eu vou utilizar aqui o método das tentativas, mas você pode utilizar o método que você achar mais fácil, não é verdade? Bom, no método das tentativas, a gente vai tentar determinar um número. Esse número positivo multiplicado por ele mesmo tem que dar como resultado quanto? 1764. Qual será esse número? Será que o número 10 multiplicado por ele mesmo chega perto de 1764? Claro que não, professor! 10 vezes 10 é apenas 100. Então, o número que a gente está procurando é maior ou menor que 10? Claro que é maior que 10. Por exemplo, se eu testar 20 vezes 20, quanto que vai dar? Você vai dizer que é muito fácil. 2 vezes 2 é 4. Aí eu coloco esses dois zerinhos. Então, 20 vezes 20 é 400, que é maior que 100, mas ainda está longe de 1764. Então, vamos tentar um número maior. Vamos tentar 30. Quanto que é 30 vezes 30? Veja só! Como 3 vezes 3 é 9, aí eu coloco esses dois zerinhos. 30 vezes 30 é 900, que ainda está longe de 1764. Vamos pegar números cada vez maiores. Quanto que é 40 vezes 40, hein? Olha só! 4 vezes 4 é 16. Aí eu coloco esses dois zerinhos, na verdade. Olha só! 40 vezes 40 é 1600, que já está pertinho de 1764. Vamos testar agora o número 50. Quanto que é 50 vezes 50? Professor, 5 vezes 5 é 25. Aí você coloca esses dois zerinhos, né? Então, 50 vezes 50 é 2500, que já passou de 1764. O que isso significa? O número que nós estamos procurando vai ser maior que 40 e menor que 50. Porque 40 vezes 40 deu menos que esse valor e 50 vezes 50 deu mais que esse valor. O número procurado está entre 40 e 50. Eu digo mais. Ele está mais próximo do 40 do que do 50. Porque 1764 é mais próximo de 1600 do que de 2500. Então, estamos procurando um número próximo a 40, que multiplicado por ele mesmo dá 1764. Aí você pode pensar nos números 41, 42, 43, 44, 45. Aí você pode testar cada um desses números. Se você testasse o número 41, veja bem. Como 1 vezes 1 é 1, então 41 vezes 41 vai dar um resultado terminado em 1. E aqui termina em 4. Então, 41 está eliminado. 43. Como 3 vezes 3 é 9, 43 vezes 43 vai dar um resultado terminado em 9. E aqui termina em 4. Então, esse está eliminado. 44. Como 4 vezes 4 é 16, que termina em 6. 44 vezes 44 vai terminar em 6 também. Só que aqui termina em 4. Ele está eliminado. 45. Como 5 vezes 5 é 25, que termina em 5. Então, 45 vezes 45 também vai terminar em 5. E aqui termina em 4. Então, esse está eliminado. Só sobrou quem? O 42. Vamos testar? Vamos verificar? Será que 42 multiplicado por ele mesmo dá como resultado 1764? Vamos ver agora. 2 vezes 2 é 4. Aqui está. 2 vezes 4 é 8. Eu escrevo aqui. Coloco um zerinho aqui para organizar e começo com 4. 4 vezes 2 é 8. Escrevo aqui. 4 vezes 4 é 16. Escrevo em seguida. Agora é só fazer uma adição. 4 mais 0 é 4. 8 mais 8 é 16. Fica o 6 do 16 aqui. O 1 do 16 vem para cá. 1 mais 6 é 7. 1 mais 6 é 7. E aqui temos apenas o 1. Nossa, professor! Que legal! 42 vezes 42 é mesmo 1764, como a gente queria. Então, o número procurado é 42. A raiz quadrada de 1764 vale 42. Porque 42 é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1764. Se você souber que um quadrado tem área 1764 centímetros quadrados, então você pode afirmar que a medida do lado desse quadrado é de 42 centímetros. Quando a gente calcula a raiz quadrada da medida da área de um quadrado, a gente obtém a medida de cada lado desse quadrado. No caso aqui, se um quadrado tiver uma área de 1764 centímetros quadrados, então cada um de seus lados mede 42 centímetros. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!